Vamos falar de flauta agora, a flauta doce. Quando a criança de 5 anos ganha flauta, ou 6, ou 7, ela ainda não sabe como a flauta funciona. Então, geralmente, na primeira aula, eu desmonto a flauta para ela entender que a flauta não quebrou, se isso acontecer, para ela aprender a higienizar. A gente higieniza a flauta colocando produtinho de limpeza, lavando mesmo, deixa secar bem, tá? Mas eu tenho para eles uma história para eles irem entendendo como funciona a flauta, tá? E onde estão as notas musicais, de acordo com a posição dos buraquinhos. Vamos lá? O prédio escala. Era uma vez sete amigos, músicos, que adoravam tocar juntos, mas viviam tendo problemas com os vizinhos. Os vizinhos nunca entendem quando um músico precisa estudar. Então, eles resolveram fazer um show e com o dinheiro desse show, eles compraram um lindo terreno. Nesse terreno, eles plantaram amoras, laranjas, plantaram erva doce, plantaram couve, cenoura. E aquela outra plantinha vermelhinha, aquela que a gente coloca na salada, meio redonda. Ah, isso mesmo, topate. Isso mesmo. E aí, eles foram fazer. Conseguiram construir o primeiro alicerce. Logo depois, fizeram um outro show de arrasar, ganharam mais dinheiro e fizeram os andares. Vamos contar quantos andares eram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas aí, o fiscal da prefeitura disse, não pode acabar, não pode morar aqui, precisa de uma escada de emergência. Então, eles fizeram uma escada de emergência e depois fizeram um telhado. Pronto. No alto, no alto mais alto de todos, quem morava era o síndico, o síndico Tiago. Ele sempre respondia em espanhol, está tudo bem com o senhor? Sim, 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 sim. Abaixo dele, a dona Laura, que era cantora lírica. Embaixo deles, Solange, que veio da Bahia e plantava girassóis na varanda. Abaixo deles, Fabiano, que tinha uma fazenda que se chamava Faz de Conta e adorava comer farol. Embaixo do Fabiano, a Mila, que tinha um gato que se chamava Mimi, que vivia miando. Miau, miau. Embaixo da Mila, a dona Regina, que veio do Rio Grande do Sul. E abaixo deles, todos, dona Dolores, que também gostava muito de doces. Juntos, eles fizeram prédio e escala na rua Kodai, número 5. E esse é o prédio. Se você gostou desse vídeo de apresentação da flauta, possa chegar a quem está lá precisando. Obrigada!